Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui, então como você faz para alterar o seu nome de usuário no Windows 10 Muito fácil, muito simples, vou mostrar para você Se você gostou do vídeo, convido você a se inscrever no canal aqui, deixar seu like E também olhar outros vídeos aqui do Windows 10, do Windows 10 que tem aqui no canal Então, vamos lá para o vídeo Bom, então aqui para você alterar o nome de usuário da sua conta aqui do Windows, é muito fácil, ok? Então vamos lá, vou fazer o seguinte aqui, você vai vir aqui na bandeira do Windows Está no Windows 10 no caso, vem aqui nessa engrenagem, aqui é configurações, pode dar um clique Aqui você vai vir em contas, e aqui você pode ver que não tem nada, está vendo? Não tem nenhuma opção aqui, talvez tenha o nome, e aqui tem conta local, administrador Mas não tem opção aqui para você editar, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte Vamos sair aqui, você vai vir aqui e vai editar painel de controle Painel de controle, eu editei só painel, só já puxou aqui, painel de controle Então dá um clique no painel de controle E aqui, você vai vir aqui, contas de usuário, está certo? Se eu estiver diferente, talvez pode estar assim, dessa forma, ok? Só mudar aqui por categoria, ou você pode digitar aqui em cima também, contas, ok? E já aparece aqui, contas de usuário, dá um clique em contas de usuário Ok? Então está a minha conta aqui, tem que alterar o nome, alterar o tipo da conta Que seria administrador, no caso E gerenciar outra conta, para você adicionar outra conta Então aqui, alterar o nome da conta, dá um clique Aqui, novo nome da conta, vamos pôr aqui, Alex Tutoriais Alex Tutoriais, pronto Alterar nome, pronto Às vezes ele pede a senha, no meu caso ele não pediu Mas talvez para você pode pedir Então já mudou o nome ele já, está certo? Então se nós virmos aqui, configurações Conta Já mudou já, está certo? Então já trocou o nome aí Bem fácil, inclusive já fiz vídeo aqui ensinando como Que faz para remover a conta da Microsoft Se você quiser ver o card está aí em cima também Bom, vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente ajudou você Se você gostou, convido você a se inscrever no canal Deixe seu like e compartilhar o nosso vídeo Então, até a próxima E aí E aí